Abre a cabeça e tiro o cigarro do bolso E um tiro próximo a orelhado, a esquerda e não a direita Como se fosse possível, como se fosse Gira nossa neta com o futuro e veja a TV Fala do ar, melhor seria uma coisa nada parecida Gavirão é sua ideia de fascista Estou parecendo um correspondente de guerra Camuflado na noite, recebo a granada nos olhos Caio por terra Caio por terra Estou parecendo um correspondente de guerra Camuflado na noite, recebo a granada nos olhos Caio por terra Caio por terra Podemos delirar junto a minha solidão Meu sangue não tem, depois os velhos vão comer Vão se intoxicar Contra e cheira cheia de carne e músculos Ilusões, incoerência ao brilho do fim Estou parecendo um correspondente de guerra Camuflado na noite, recebo a granada nos olhos Caio por terra Caio por terra Estou parecendo um correspondente de guerra Camuflado na noite, recebo a granada nos olhos Caio por terra É mudar É mudar Camuflado na noite, recebo a granada nos olhos Caio por terra Caio por terra Estou parecendo um correspondente de guerra Camuflado na noite, recebo a granada nos olhos Caio por terra Caio por terra Camuflado na noite, recebo a granada nos olhos Caio por terra Camuflado na noite, recebo a granada nos olhos